Preso em Camboriú, o suspeito de violentar uma adolescente. Isso teria acontecido dentro de uma escola. Vou conversar mais uma vez ao vivo com a Daiana Brocardo para atualizar esse caso para a gente e trazer todos os detalhes. Daiana. Olha, Vanessa, essa é uma situação bem delicada que está sendo tratada, inclusive, com muito cuidado pelas autoridades lá na cidade de Camboriú. E segundo o que foi apurado pela nossa equipe de reportagem até o momento é o seguinte, viu? Esse homem que foi preso ontem lá em Camboriú o suspeito de estupro de vulnerável ele trabalhava como pedreiro ele estaria fazendo uma obra na escola onde essa menina estudava e durante esse trabalho ele teria seduzido a garota que tem apenas 13 anos de idade e eles teriam tido relações sexuais inclusive dentro do ambiente escolar e agora a situação ficou um pouco mais grave ainda porque a menina de 13 anos está grávida essa informação já foi confirmada inclusive pelo Conselho Tutelar e foi justamente por causa disso que o caso veio à tona que a família acabou procurando as autoridades e aí a justiça entendeu que por conta da situação, da gravidade da situação por acontecer dentro do ambiente escolar pela idade da menina que é apenas 13 anos de idade esse homem é suspeito sim de estupro de vulnerável por isso, inclusive, que a justiça decretou a prisão preventiva dele e ontem os policiais cumpriram essa prisão preventiva é um caso, como eu falei, que é por envolver menor de idade de uma situação delicada ele está sendo tratado realmente com muito cuidado pelas autoridades de Camboriú mas a gente segue acompanhando o que vai acontecer a partir de agora e inclusive esclarecendo para as pessoas porque muitas pessoas podem pensar assim mas a menina, de repente, quis namorar o rapaz que já é maior de idade ou não mas perante a justiça as pessoas têm que entender que 13 anos ainda não teria condições de entender essa situação e assumir a responsabilidade por um ato como esse então, esses detalhes a gente vai esclarecendo ao longo da programação da RIC TV Record e também nos próximos dias para que as pessoas entendam melhor essa situação muito grave que aconteceu lá na cidade de Camboriú voltamos com você, Vanessa